o louco felipe normal 444 vitórias olha esse você sabia excelente porque tem muita gente que não sabe a função da lanterna do trash e segredo também que o som de vento ventania tem uma puta ventania e passou e para alguém agora tinha uma partida que eu cheguei com com shadow é eu tinha pegado a tristana estava jogando de tristana numa partida era né mano você acredita que todo mundo do time que eu tava ficou positivo principalmente eu que a tristana conseguiu matar todo mundo de longe a gente perdeu aquela partida velho eu não sei eu não sei foi uma foi a minha primeira partida de área online e não entendi o que aconteceu só sei que a gente tava ganhando aí do nada eu acho que deixaram a time o time inimigo pegar os itens aí ficaram forte e viraram contra nós meu deus porque a gente tava matando mas os cara não prosseguia eu era descer praticamente eu não podia ir na frente deixa eu ver o ricaldo olha o ricaldo do filho que legal do nada ele aparece quebrou a armadura eu sou zumbi múmia e apareci eu perdi a outra lá que foi minha primeira vamos ganhar essa pelo menos né vai ser um vídeo muito interessante porque tá todo mundo concentrado ninguém tá falando porra nenhuma ah queria pra mim vai alex eu sou o mago eu sou mais eu sou mais sensível que papelão cara se encostarem em mim eu morro sou filho de streak cara ah dá pra mim droga ah esqueci ah esqueci do meu w eu podia ter uma o que o meu corvo que eu taquei foi nela deixa eu dançar opa opa da fear oh 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 ah eu tava sugando a vida dele eu tava sugando não sugando não tava chupando ué não era o que o fiddlestick faz ele chupa a vida do mano pera meu w meu w vem cá vem cá vem cá toma ai o corvinho matei hahaha matei hahaha vai 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 bate nessa torre ajuda 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 ai eu posso dar fear sem levar dano da torre beleza ai 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 não 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 eu vou dançar aqui pra você ó o cara errou ainda haha você foi andando haha haha mano vocês tem que ver também a posição totalmente desconfortável que eu to jogando tipo eu to num escritório improvisado de pobre do meu quarto pra você ter uma noção a minha mesa é uma tábua de passar roupa opa eu usei o w alguém? nem sei eu usei tá isso confirmou que eu usei esse vó libera é louco opa 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 suga 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 ae ah qual é? deixa eu usar meu corvinho deixa eu usar meu corvinho meu corvinho ah eu to com o pé na cova de novo a gente tem que nossa olha o estado da torre peguei vai vó libera faz alguma coisa de útil ae ah oh agora volta agora volta esse vó libera é um doente bello urte bello urte cartos bello urte foi nota mil pra você ai 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 mano eu sou papelão quem vai ir na frente? ok ah posta alguém ajuda alguém ajuda alguém ajuda me salvaram Olha essa louca, olha essa louca Ela tá louca pra me matar Tá todo mundo louco pra me matar Olha Veio seco A Irelia tá tipo com aqueles negócios que o cavalo usa pra olhar pra frente, sabe? A Irelia tava com aquilo E focou só eu Vem cá, vem cá, vem cá Suga a vida Caralho, não consegui pegar Caralho Olha o dano do Master, cê louco Não, não Irelia, não, aqui não Mano, destrói isso, destrói isso Eu não sei o que você tá fazendo O Uchi Olha quem é o louco que tá no meio da minha Uchi Tudo bem, eu levei o Cartus, mano O Cartus, ele pulou na minha Uchi Eu tô com 25 assistências 25 assistências para o Master E Isso eu tenho certeza Foi 25 assistências para o Master E Isso é certeza Todo mundo Até o Master E tem 13 E ele é que tá maçando mais Aí eu vou dançar Eu vou dançar aqui Mano, bate na torre, bate na torre, bate na torre, bate na torre Bate na torre, bate na torre Ah, o Master tá me focando Ah, morri Eu não vi que a torre tava me focando Corre Corre, negada Corre, Valibir Corre, meu filho Padeceu Chegou o Master Vai, brilhe, amigo Peita Vai, peita, kill Peraí, o que a Syndra falou? Deve ser criança gozar vendo LOL é foda O quê? Não, eu não entendi o que ela falou A língua portuguesa dela tá foda também, né? Porque Se liga quem vai entrar Exatamente, sou eu Ô, louco Um hit pra matar os Minions Mano, destrói logo essa porca Ah, maldito seja Double kill Aê Double kill Mandou foco Não, 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 não Sai fora Corre Negada He, he, eu também sei flechar Sua Opa, cadê a Mumu? Nossa Volibear só fez um estralo E matou a Mumu Vou pegar a vida aqui Tô caindo fora Ó, ó, tô dançando Tô fora Daqui eu não... Eu tô fora Pau! Nossa! Eu quase... Vai lá, vai lá, eu fico aqui atrás Agora eu vou ficar aqui atrás Ó, caralho, deixa eu... Ah! Da onde? Deixa eu vender isso aqui Dá Deixa eu comprar isso aqui Olha a vida desse daqui Boa! Caralho, o cara... Dançando ali de boa Levou um urte na testa Corre mesmo Corre mesmo Corre mesmo, porque o ursão tá ainda atrás de você Eu não sei porque eles ainda persistem em perseguir Oh, caralho, cadê a... Cadê a galera? A gente precisa de mais um ADC aqui Ah, vem mesmo, vem mesmo Vem mesmo Vem mesmo, seu louco Do it! Tô indo... Cadê meu ur... Ah, mano... Dois segundos pro Zonias Eu morri Faltando um segundo Pra pegar o Zonias Droga! Vai, vôlei, vai, vôlei, vai, vôlei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Coloca essa porra Droga, eu usei todos os alertas Não! Leva a torre! Leva a torre! Leva a torre! Aê! Essa Irelia tá puta também Olha os itens que ela fez Ah, valeu time! Valeu! Valeu mesmo! Valeu! Valeu mesmo! O Feeder Streak papelão aqui Vai ficar dançando aqui Você é louco? É o Volibear falando segura Segura meu ovo, cara Ovo! Ah, esse Master de pau duro, velho Aham, aham, sei Tá bom, tá bom Eu tô sugando sua vida E você acha que vai fugir assim fácil, né? Ah, vem, vem, vem em mim Vem em mim, Mumu Você só vem em mim? Praticamente? Morreu! Eu vou levar isso, cara Que se foda Eu sumi do mapa Eu tava aqui embaixo Me teleportei pra baixo Olha eu ali dançando Vocês já apertaram continuar? A tela tá se mexendo E tá aparecendo eu dançando No canto da tela Hahahaha E aí